Seguinte pessoal, no vídeo de hoje vocês vão ver 5 gabinetes gamer custo-benefício nacional. E falando sério pra vocês, eles estão com ótimos preços. Tô falando de gabinetes de 100, 200 até 300 reais aqui nesse vídeo, tá? Então você vai conferir uma lista de 5 melhores gabinetes custo-benefício. É claro que esses gabinetes não são top de linha, mas com certeza vão dar um ótimo visual pro teu setup e você vai gostar bastante aí da lista. Se você tiver uma sugestão de gabinete é só você deixar aí embaixo nos comentários. E uma outra coisa que eu quero falar pra vocês, os links de todos os gabinetes estarão na descrição do vídeo, tá? Bom, tem um post no nosso site bonitinho lá, como eu sempre falo pra vocês, com os gabinetes e uma tabelinha lá, tá? Mas antes, por favor, assista esse vídeo até o final pra saber o porquê cada um deles está nessa lista aqui, tá bom? Por que eu escolhi cada um? Até porque eu pesquisei algumas horas ali, preços e custo-benefício e tudo mais, é isso que vocês gostam, né? Então deixa um like aqui embaixo pelo trabalho que esse vídeo deu pra mim, na verdade tá dando, né? Vamos lá pro vídeo e espero que vocês gostem. O primeiro gabinete, o gabinete bem famoso, é o Aerocool GT Window. Por que eu peguei ele? Ele tá custando um preço bem barato mesmo, né? Um preço bem acessível, R$139, tá? Ele tem duas baias apenas, na verdade, apenas entre aspas, né? Ele tem duas baias pra você colocar HD ou SSD. Se você preferir, você pode colocar HD ou SSD, ou um HD ou um SSD, tanto faz, né? Tem duas entradas 2.0, não tem USB 3.0, né? Mas não importa muito porque o preço dele já condiz aí com essa situação. Ele acompanha, se não me engano, um cooler traseiro. Frontal você pode colocar, é opcional. E em cima também parece que é opcional, né? Mas é um gabinete bacana aí, não é top de linha também no design, né? Mas pro pessoal que quer economizar, já tá de bom tamanho pra você, tá? Nosso próximo gabinete é o Tornado UFC T07. Esse gabinete realmente é bem bonito. E esse gabinete se destaca bastante pelas turbinas, entre aspas, de avião, né? Que tem ali, aqueles coolers ali. Fica bem bacana mesmo, né? Bom, ele tem 3 baias, tanto pra HD como pra SSD, já é um pouquinho melhor aí o espaço, né? Não tem tanto, como é que eu posso dizer, não tem tanta limitação no espaço ali. Você pode colocar uma placa-manha TX ou mini ATX, tanto faz, ele cabe as duas. E ele também conta com dois USB 2.0 e USB 3.0 na frente ali do gabinete, né? E ele também vem com duas fans, né? Como vocês podem ver ali, as duas na frente. Mas você pode colocar duas em cima, uma atrás e alguma embaixo, não lembro. Mas tá tudo na descrição do vídeo pra vocês. Tá todas as informações completas do gabinete, tá? Aqui eu só tô dando uma pincelada a mais aqui no gabinete. Mas como eu não tenho ele aqui pra fazer review, então vai aí por imagens mesmo, né? E vai pelo que tava na descrição ali no anúncio, né? Ele tá custando R$ 230,00. Ele não é top de linha, né? Pelo preço dele aí, pelas funções dele. Ele só tem três baias. Não é top de linha, com certeza. Mas pra você que quer um visual bacana aí, que gosta de LED, gosta de RGB, ele é essencial pra você, tá? E outra coisa é que a tampa dele é de acrílico. Você pode aí ver as componentes ali sem precisar abrir o gabinete. Isso é bem bacana. Eu gosto, eu particularmente gosto de gabinetes assim, tá? Vamos lá pro nosso próximo gabinete, que é o MyMax Dragon. O Dragon, ele tem quatro baias. É um gabinete um pouquinho mais discreto, né? Não é tão chamativo. Eu particularmente, pessoal, gosto de gabinetes assim. Se eu fosse comprar um gabinete, talvez eu até compraria ele. Porque ele é bem discreto, né? Não tem aqueles fãs chamativos ali. E é acrílico na lateral. Pra mim, isso aí já basta, né? Ele tem quatro baias pra HD, tanto pra SSD. Se você preferir, você pode colocar o que você quiser ali. Ou HD, ou SSD, né? Tem USB 3.0 e tem dois USB 2.0 ali no painel frontal dele, tá? E ele também vai acompanhado de uma fã traseira e outra frontal, né? Isso que tava no anúncio lá, beleza? Parece que tem mais opções também de você colocar em cima. Você não vai sofrer de forma alguma com ventilação, né? Até porque tem várias opções de colocar fã ali no gabinete, vamos dizer assim, inteiro, né? Mas tudo bem. Ele tá custando R$150,00. Tá num preço bem acessível. Mas bem acessível mesmo. Tá bem barato esse gabinete aí por tudo que ele tem, né? Por todas as funções dele, né? Mas enfim, é um gabinete bem bacana aí e bem estiloso. E se não me engano, ele tem outras cores naquele detalhe em verde que você pode ver ali, tá? Não é só verde. Tem azul, parece laranjado. Então se você gosta de outra cor além de verde, você pode optar lá. Tem vários anúncios com outras cores, né? Enfim, vamos lá pro nosso próximo gabinete, que é um gabinete que me chamou muita atenção. Eu não poderia ficar sem colocar ele aqui nessa lista. Não poderia. Ele é o Blue Case BG015. É o modelo 015 aí, da Blue Case, que é uma ótima fabricante de gabinetes. Gabinetes, ela manda muito bem, né? E como você pode ver também, é mais ou menos igual ao anterior. Só que tem algumas melhorias aí. Até na tampa acrílica na lateral. É um pouquinho mais visível, vamos dizer assim, né? Um pouquinho mais transparente. Ele tem duas baias pra HD e um pra SSD. A própria pré-SSD, né? Como eu falo, pra HD é 3.5 polegadas e pra SSD é 2.5. Mas se você optar, você pode colocar aí, sei lá, 3 SSD também, né? Tem três baias ali pra você colocar o que você quiser. Tem suporte de cinco fãs. Então, com certeza, você não vai sofrer com aquecimento nesse gabinete. Com certeza não. Se você quiser, né? Você pode colocar duas fãs em cima, uma fã atrás e duas na frente. Então, garantido ventilação, 100% desempenho, máxima ventilação. Só falta o gabinete sair voando. Eu tô brincando, tá, pessoal? Enfim, ele tem dois USB 2.0. Eu não coloquei ali, mas ele também tem o USB 3.0 no painel frontal em cima. Painel frontal em cima. É o painel dele, tá? É o painel ali de cima, beleza? Vamos lá. E aí também já acompanha um fã traseiro e outro frontal igual o do outro gabinete anterior, tá? Mas ele tem umas melhoras ali no seu design, né? Tem ali umas melhoras ali também no material, talvez. Ele é um pouquinho mais caro, mas se fosse pra eu escolher, eu escolheria esse. Pagaria um R$50,00 mais caro, mas eu escolheria esse. Enfim, pra terminar, pros entusiastas aí que querem gastar um pouquinho mais, querem investir um pouquinho mais, peguei aqui o Blue Case BG007, tá? Não tem nada de tiro no gabinete, tá? É só o gabinete mesmo, mas ele é 007. Ele é um gabinete, como vocês podem ver, é bem mais estiloso. Tem um design bem mais bonito. E é isso aí que vocês viram ali nas configurações. Ele cabe 10 fãs. 10 fãs. Esse gabinete aí vai virar uma Fórmula 1, cara. Cabe 10 fãs. 3 em cima, 1 atrás, 3 embaixo, 3 na frente e... É isso. 10. 10? São 10. São 10, tá? Ele tem dois USB 2.0 e um USB 3.0 também, tá? Esses gabinetes não tem tanto USB 3.0, até porque o preço deles não condiz com isso, né? Mas esse aí é um gabinete tudo em acrílico. Se não me engano, em cima dele também é em acrílico, parece. Não lembro. Mas, como eu falei pra vocês, tá tudo aqui no anúncio. É só vocês darem uma olhadinha lá, tá? Eu só tô dando uma opinião rápida sobre o gabinete. Enfim, tá custando R$307,00. Tá num preço bem bacana. Vamos ser sinceros, pessoal. Tá num preço bem interessante. Esse gabinete aí, ele vale a pena, né? E também tem a lateral de acrílico bem visível. As peças bem visíveis. Tem de outras cores também. Tem, sei lá, verde, laranja, rosa, vermelho. Tem de outras cores também lá no anúncio, parece, se não me engano. Não é só azul que tem. Mas, enfim, é um gabinete aí que vai caber um hardware pesado. Vai caber um hardware um pouco mais avançado aí. Vamos dizer assim, uma GTX 1070. Vai caber uma placa de vídeo de três fãs, pelo menos, né? E, bom, pessoal, é isso. Tá? Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado dessa lista. Se você tem um gabinete aí no tua casa, custo-benefício, que você pagou pouco e você tá gostando dele. Deixa aí nos comentários aí embaixo, porque eu quero ver a sua sugestão. Quero ver o seu comentário, tá bom? Deixa um like aqui embaixo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra mais vídeos como esse. Tô ficando por aqui, hein? Um grande abraço e fiquem bem. Deixa um like aqui embaixo, hein?